Globo é processada em 1 milhão por transfobia em reportagem do Fantástico. A Globo foi processada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo sob a acusação de ter veiculado uma reportagem de cunho transfóbico no Fantástico. Segundo a instituição, o programa usou um termo preconceituoso para se referir a um homem transexual morto em 2018. Olha, eu não gosto nada da Rede Globo, mas vocês sabem qual o termo que ela utilizou para ser processada? É surreal. Ela desrespeitou Lorival Bezerra quando chamou de uma mulher que se passava por homem. O termo homem transexual seria o mais adequado. E ela está sendo processada por uma matéria de 3 de fevereiro de 2019. Logo, se você usar o termo uma mulher que se passava por homem e não o termo transexual, você está sendo criminoso e pode pagar uma indenização de até 1 milhão de reais. Porque se isso está acontecendo com a Rede Globo, isso pode acontecer com qualquer um. Vocês entendem que a justiça está cobrando mais as pessoas por trocar um pronome do que errar um termo, do que por cometer um assalto, do que por vender produtos ilícitos? Isso é surreal. E se você acha que isso tudo é uma teoria da conspiração da direita ou dos cristãos, olha aí, está acontecendo. E se a gente não se posicionar contra isso, cada vez eles vão ficando mais e mais autoritários com o povo. Segue a gente aí para mais vídeos como esse. Fala aí embaixo, se você fosse processado em 1 milhão, como que você ia pagar isso? E aí, vamos lá.